O Birajara O Birajara O Birajara Quando chegou, não temeu a caboclo nenhum O Birajara é caboclo gabo, não temeu a caboclo nenhum O Birajara é caboclo gabo, não temeu a caboclo nenhum Edmundo, velho Edmundo, Edmundo, velho Edmundo Eu me chamo o Birajara, meu pai Oxóssi é guardião do outro mundo Eu me chamo o Birajara, meu pai Oxóssi é guardião do outro mundo O Birajara quando chegou, não temeu a caboclo nenhum O Birajara quando chegou, não temeu a caboclo nenhum O Birajara acabou pro bravo, não temeu a caboclo nenhum O Birajara acabou pro bravo, não temeu a caboclo nenhum O Birajara quando chegou, não temeu a caboclo nenhum